Temos na vida da Yara e da avó, que vivem em Holanda, e a Yara é uma rapper, enfim, uma rapper subversiva, mas que denuncia também as injustiças que ela vê no dia a dia, e a história vai se desenvolvendo até que há um momento em que entra um mascarado com uma máscara de chacal à noite na casa delas. Essa entrada desse mascarado vai alterar a sua noite, é uma história que se passa só numa noite, enquanto que a outra se passa em 16 anos, mas o espectador vai saltando de uma história para a outra para construir um final. Como é que foi o processo de pesquisa em termos de roteiro? Três versões principais de guiões que foram feitos, sabendo que entre estas três houve muitas variações, houve muitas versões intermédia. Portanto, é um filme que nasce da peça de teatro, a peça de teatro representa só o presente do filme, o filme tem um presente e um passado, são duas linhas temporais que são, que nós vamos saltando de uma para a outra para ir acompanhando duas viagens, uma é a viagem da Nayola no interior de Angola durante 16 anos, e a outra é, não se pode chamar a viagem, mas um dia em que um mascarado entra pela janela da Leorena, que vive em casa com a Yara, que é a NET. Como é que foi a experiência de participar desse filme de forma mais específica? Olha, foi a primeira e última vez que eu faço um filme de animação, foram nove anos de produção, não é a minha área propriamente, agora a série obviamente foi uma honra, eu sou amigo do Zé há muitos anos e esta ideia começou a surgir quando o Zé me disse, gostávamos de fazer um filme sobre um tema angolano e fui eu que lhe arranjei a história do Água Luz e do Miyakoto, não se fala nisso, mas a ideia inicial do filme era ser feita animação, ele fazia a animação, eu fazia a imagem real, depois desistimos da imagem real porque achámos não é possível, um filme do Zé Miguel, ele tem um traço único, uma visão única, o filme tem que ser todo dele, e eu disse, eu saio, e ele disse, sais da realização mas fica como na produção, e eu disse ok, eu fico na produção e foram mais oito anos para este resultado, estamos muito orgulhosos deste trabalho, mas obviamente nunca mais vou fazer outro filme de animação. Olha, eu estou a procurar juntar o útil e o agradável, só para vocês terem uma noção, com a minha participação no filme abriu-se muitas portas, o tempo que nós fomos gravando na Iola, eu fui ganhando muita, muita experiência a nível de produção, a conversa com o Zé, com o Henrique, e eu amei, sabe, é uma coisa que quando mais novo eu já fiz teatro e eu gostava muito, mas nunca tive a oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi. Nós usamos também três planos, na verdade é este plano onde eles andam, que tem um ciclo de sete ou litos anos que vão sempre a passar, e depois as outras montanhas que se vão abrindo para dar a sensação de que a aula se vai deslocar. Nós temos uma parceria com o Doc Luanda. À luz desta parceria que a Academia BAI, Fundação BAI, traz a oportunidade desta masterclass do cineasta Jorge Miguel, falando daquilo que acaba por ser este filme de animação que representa o nosso país. Para nós, enquanto Fundação, alicerçada no Pilar da Cultura, é importante que tenhamos a oportunidade, de forma gratuita, de dar acesso ao conhecimento, à educação, à instrução, e para nós, sem dúvida alguma, são este tipo de projetos, e não só, que nós gostamos de apoiar. Os animadores, quando vão animar os personagens, já estão a trabalhar em cima de um som, de uma base sonora. Portanto, nós colocamos a base sonora, que eu, como um ator, como um ator pode estar a dizer, colocontos ou vingantes, dá-me o elton dá-coo, mais ou menos assim, pronto, é um pequim bom para falar por mim, mas se ele disser isto, o que é que temos que fazer? Temos que passar esta informação aos animadores, eles vão tentar ver os fotogramas, o tempo e as pausas, e os momentos de cada som, dos capas, dos jotas, enfim, das pausas, e depois a personagem é animada, não é só mexer a boca, se não ficava parada, só vazia, não, 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 é também porque a personagem, quando fala, tem que mexer o corpo. Disse mais cedo que foram usados dois estilos de animação, ou basicamente 2D e 3D, como é que esses estilos de animação contribuíram no processo de storytelling? Portanto, os dois estilos de animação, eu usei-os por duas razões. Primeiro, porque os dois estilos, já agora, dizemos qual é, desenho animado, desenhado de desenho a desenho, e 3D, que é uma espécie de desenho de marionetas, só que construído dentro do computador. O 2D é um desenho animado, tem uma vantagem sobre o 3D, que é um desenho onde, por exemplo, efeitos de metamorfose, deformações de perspectiva, são muito fáceis de fazer e têm um efeito visual muito forte. Legenda Adriana Zanotto